Olha que pergunta interessante, como tornar o agronegócio brasileiro motivo de admiração aqui dos nossos brasileiros, da população de maneira em geral? É o que você vai conferir nesta entrevista realizada por Walter Puga Jr. E na próxima semana, exatamente no dia 24, a partir das 8 horas da manhã, tem início o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio, que é promovido pela ABNRA, que vai discutir não só aspectos de marketing no agronegócio, das empresas, de quem tem interesse em falar com o produtor, mas o marketing voltado para toda a sociedade brasileira e para outras regiões do mundo também. Querem mostrar um trabalho mais sofisticado, é isso que vai ser discutido neste Congresso, para melhorar a imagem do agronegócio, não só no Brasil, como no exterior. Eu tenho aqui comigo uma das diretoras da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a Kelly Nacaura, que vai comentar sobre a importância desse Congresso. Obrigado por ter atendido o convite, Kelly. Vamos falar um pouco desse Congresso, que hoje está voltado para a sociedade como um todo, não necessariamente apenas para o interesse das empresas que vendem produtos ou fazem máquinas. Qual é a proposta desse ano? Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite e pelo espaço, Walter. Essa é a 13ª edição do nosso Congresso de Marketing do Agronegócio. O tema desse ano é Agro 4.0, agregando valor e fortalecendo a imagem do setor. Então, o grande objetivo é, claro, discutir marketing e ferramentas de comunicação, mas como todas as entidades e toda a cadeia produtiva do agro pode se unir, e vocês vão perceber que os participantes do painel são partes de toda a nossa cadeia, antes e depois da porteira, até chegar o alimento à mesa do consumidor. E vamos discutir como as tecnologias estão ajudando no salto do agronegócio nos últimos anos, a chegar onde chegamos aí, como um dos fatores que levam, que representa hoje um terço do PIB brasileiro, muito respeitado internacionalmente, somos respeitados como um grande produtor de soja, de café, de uma série de outros produtos, e aqui internamente, como a sociedade e principalmente a população urbana ainda tem dúvidas e temos que levar informação, fatos, dados relevantes, para que toda a sociedade unida tenhamos uma imagem mais real do agro brasileiro. Bom, nós temos então discussões que ultrapassam aquele interesse direto em marketing das empresas que atuam no mercado, que atuam junto ao produtor. Agora, o produtor também pode acompanhar essas discussões nesse congresso ou fica restrito àquelas empresas que têm suas diretorias de marketing, seus profissionais de marketing? Não, absolutamente, Valtero, o congresso é aberto a toda a sociedade, toda a indústria e os setores da cadeia que estão envolvidos estão convidando os seus clientes produtores para que participem, nós queremos a participação de toda a cadeia, e aí estamos falando de órgãos de pesquisa, universidades, toda a indústria de insumos e de maquinário, como é o caso da John Deere, estão convidados, mas também o varejo, e a indústria de transformação de calçados, de alimentos, o grupo de food service, de restaurantes, lanchonetes e também o consumidor urbano, as pessoas que estão nas cidades, mas que são impactadas pelo agro, que movimenta a economia brasileira, estão todos convidados a se conectar no dia 24 e assistir ao congresso. É online, é virtual e é gratuito, então estão todos convidados. Bom, vamos lembrar que um dos painéis de destaque nesse evento, eu tenho aqui na programação, é o marketing e a comunicação como instrumento de agregação de valor, e quando nós falamos de agregação de valor, não é só o valor do produto que as empresas tentam vender aos produtores, ou implementar no uso dos produtores, no seu trabalho de campo, mas também valorizar o produto que o produtor acaba levando ao mercado. É bem amplo esse trabalho de marketing proposto pela BNRA, não? Sim, é que o setor é bastante amplo, então quando falamos antes da porteira, podemos falar aí de como a tecnologia é empregada na produção agrícola e agropecuária, em toda a transformação que se está acontecendo, com a utilização de cada vez mais precisão, internet das coisas, machine learning, ou seja, o agro ele é bastante tecnológico, comparável aí, e até em alguns pontos se sobrepondo à indústria automotiva, por exemplo, e como toda essa tecnologia pode ajudar a uma maior produtividade com menor uso de insumos, menor uso de recursos naturais, então tem uma preocupação de toda a cadeia com a sustentabilidade, no sentido de produzir mais alimentos para alimentar essa população crescente, mas de forma sustentável. Então esse é um dos temas, e nós vamos discutir como as ferramentas de marketing e de comunicação ajudam a disseminar as tecnologias e a inovação em toda essa cadeia de produção de alimentos. Bom, você acaba de ouvir Kelly Nacaura, que é uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, esse congresso é aberto ao produtor, o produtor deve participar também, junto com as empresas, com os órgãos de classe, acompanhar esse movimento que visa não apenas venda de produto, propaganda de produto e de serviços, mas além disso, melhorar e trabalhar a imagem do agronegócio no Brasil e no mundo. Passamos o recado, Kelly? Eu gostaria só de comentar aqui que vão ser três painéis, eu acho que é interessante, o primeiro painel vai falar sobre tecnologias aplicadas ao agro, o segundo vai falar das novas gerações e os perfis dos produtores rurais, e o terceiro painel finalmente fala das razões para que os brasileiros admirem o agronegócio, o setor como um todo e se unam a esse setor, cuja responsabilidade é alimentar o mundo, e no momento que a gente está passando da pandemia e que o agro foi considerado um serviço essencial e nós estamos todos trancados e cozinhando e produzindo nosso próprio alimento dentro de casa, eu acho que ficou muito evidente a importância que tem o agro para que a comida chegue até a sua mesa, e que estejamos todos saudáveis e passemos bem por esse momento difícil. Então, essa vai ser a extensão da discussão, estão todos convidados, esperamos vocês lá, as inscrições são pelo site, é abmra.org.br, novamente todos convidados, inclusive a população urbana, é gratuito, e assistam e se unam a essa corrente de informação mais clara a respeito da atuação do setor do agronegócio no Brasil. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista de Kelly Nacaura, diretora da ABMRA, Walter Puga Jr. de São Paulo.